Boa tarde, crianças. Tudo bem? Vamos começar nossas atividades de hoje. Hoje é um dia muito especial. Vocês já assistiram a historinha? Hoje é dia 25 de agosto e a gente comemora o dia do soldado. Por causa de um soldado muito importante para nós brasileiros, que ele se chama Duque de Caxias. Você recebeu esse nome porque ele é muito importante e fez muitas coisas boas para o nosso Brasil. Por isso, no dia 25 de agosto, nós comemoramos o dia do soldado. Então, a gente vai pegar essa folhinha aqui e nós vamos fazer as atividades do dia do soldado. Vamos lá? Então, aqui no número 1. Primeiro, vocês colocam o nominho de vocês aí na folhinha, tá bom? No número 1, a gente vai completar o nosso quadro com as letrinhas que estão faltando. No nosso quadro está escrito soldado. Soldado, mas eu esqueci de colocar algumas letrinhas aqui. Então, a gente vai completar. Então, ó, soldado. Que letrinha está faltando? Olha aqui em cima. Está faltando o S. Soldado. Agora o L. Soldado. Agora aqui embaixo está faltando outras letrinhas. Vocês vão completar aí. Aqui embaixo, outras letrinhas. Completem aí. Todas as linhas aqui devem estar escrito soldado. Tá bom, meus amores? Então, complete certinho. Vamos lá para o número 2. Aqui nós temos a palavra soldado novamente. Soldado. Eu quero saber... Voltando então, meus amores. No número 2, nós vamos observar a palavra soldado. E agora a gente vai responder algumas perguntinhas aqui. Então, vamos lá. Soldado. Qual é a letra inicial que está no começo da palavra soldado? Qual é? É a letra S. Então, vamos completar aqui com a letrinha S. Ok? E qual é a última letrinha da palavra soldado? Que está na letra final. É o O. Então, vamos completar aqui com a letrinha O. Quantas letras tem a palavra soldado? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Então, vamos contar, colocar o número sete aqui. Que quando a gente conta, a gente usa os números. Ok? E agora eu quero saber quantas vogais tem a palavrinha soldado. Quais são as vogais A, E, I, O, U. Vamos contar? Eu tenho, olha só, uma letrinha O. Um A e o O. Quantas vogais eu tenho? Uma, duas, três. Então, vou contar aqui o número três. As outras letrinhas do alfabeto se chamam consoantes. Quantas consoantes, então, ficaram na palavrinha soldado? Com o S, o L, o D e o D. Então, quantas consoantes tem, meus amores? Uma, duas, três, quatro consoantes. Então, a gente vai pôr o número quatro aqui. Depois vocês podem pintar, olha, o soldadinho menino e o soldadinho menina. Vamos para a folhinha do lado. Agora, a gente vai contar os objetos, os soldadinhos que estão aqui na folhinha. E depois a gente vai pintar um quadradinho para cada um. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pintar, aqui está falando para a gente fazer um X, mas a gente pode pintar, tá bom? Então, a gente vai pintar o número que indica a quantidade de figuras encontradas em cada quadradinho. E depois eu vou colorir um quadradinho correspondente para cada número, tá bom? Então, se eu tiver dois, eu vou pintar dois quadradinhos e o número dois. Se eu tiver um, eu vou pintar o número um e um quadradinho. Então, como que vai ficar? Vai ficar assim, meus amores, olha. Quantos soldados eu tenho aqui? Tem um soldado. Então, eu vou pintar o número um. Ok? Pintei o número um. E agora, quantos quadradinhos eu vou pintar? Se eu tenho um soldado e eu pintei o número um, eu vou pintar só um quadradinho. Porque se eu tenho o número um, eu só posso pintar um quadradinho, certo? Muito bem. Vamos aqui para o lado. O soldado, às vezes, toca corneta. Quantas cornetas a gente tem aí? Vamos contar com a professora? Eu tenho uma, duas, três, quatro cornetas. Qual é o número quatro? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Esse daqui é o número quatro. Então, vamos pintar o número quatro com a Tia Ju? Estou pintando o quadradinho com o número quatro. Muito bem. Se eu pintei o número quatro, eu tenho quatro cornetinhas. Quantos quadradinhos eu vou pintar aqui embaixo? Vou pintar quatro também. Então, vamos lá. Um. Pinta bonitinho aí. Dois. Três. Quatro. Então, eu pintei quatro quadradinhos. Porque eu tenho quatro cornetas e eu colori o número quatro. Ok? Agora, vocês vão fazer aqui. O Duque de Caxias, o Dia do Soldado. Foi um soldado muito importante para o Brasil. Então, eu tenho três bandeiras do Brasil aqui. Uma, duas, três. Então, eu vou pintar o número três. E vou pintar três quadradinhos. O soldado também usa chapéu. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos contar o chapéuzinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou pintar o número seis. E vou pintar seis quadradinhos aqui também. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Do Dia do Soldado. Dessa folhinha. Agora, a gente vai pegar a folhinha do quebra-cabeça do soldado. Vamos lá? Nessa folhinha agora, meus amores. Do quebra-cabeça do soldado. Então, aqui a gente tem o espaço onde a gente vai colar o quebra-cabeça. E aqui nós temos o soldadinho. Então, a gente vai colorir o soldado bem bonito. Depois, com a tesourinha, a gente vai cortar as linhas aqui pontilhadas. Vamos cortar tudo aqui em volta. E nós vamos fazer um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça do soldado. Depois que vocês pintarem e recortarem o pontilhadinho, vocês vão tentar montar o soldado aqui no espacinho, aqui nesse quadro. Tá bom? Na hora que vocês verem que vocês posicionaram todas as pecinhas direitinho e que montou a figura do soldado direitinho, aí vocês podem colar. Certo, meus amores? Essa, então, é a nossa atividade de hoje, que é um dia muito especial. Dia do Duque de Caxias. O Dia do Soldado. Então, nós temos duas folhinhas aí para fazer do Dia do Soldado. Certo? Então, caprichem aí nas atividades e mandem fotos das atividades para a Tia Ju, combinado? Então, um beijão. Fiquem com Deus. Caprichem nas atividades e até a nossa aulinha de amanhã.